A entrega do prêmio reuniu autoridades, jornalistas e representantes do setor de cana-de-açúcar do Brasil e do mundo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi um dos que compareceram ao evento O prêmio, titulado Top Ethanol, reconhece os melhores trabalhos em jornalismo, fotografia, monografias e projetos de inovação tecnológica na área da agroenergia e meio ambiente A TV Tambaú foi a vencedora nacional da categoria televisão, com a série de reportagens A Energia da Cana Produzida pelo repórter Richard Ibizerra, a série contou com a parceria da TV Rondon do Mato Grosso e foi exibida no mês de fevereiro deste ano O anúncio dos vencedores foi feito em maio e a entrega do prêmio aconteceu ontem em São Paulo